Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente e vamos ver qual é o recado do Universo para você. Canal Enigma do Oriente, recado do Universo para você. Mentaliza a sua situação e vamos ver qual é o recado do Universo para você. Lembrando que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Qual é o recadinho do Universo para você? Mentaliza a sua situação aí, tá? E também quero lembrar a vocês o seguinte, de segunda a sexta tem live no canal Enigma do Oriente, tá? Uma live famosa, todo mundo gosta da live. Venha participar da live Enigma do Oriente no Instagram. Recadinho do Universo para você, hein? Vamos ver o que o Universo quer dizer para você. Nesse dia de hoje. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, marca os seus amigos, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo for para o ar, ok? Recado do Universo para você. É uma tiragem rápida, tá? Porém, muito eficaz. Dá para você realmente ter uma mensagem positiva aí. Opção 3, pedrinha branca. Opção 2, pedrinha marrom. Opção 1, a pedrinha preta. Faça a sua escolha, mentaliza e vamos ver o que o Universo quer te dizer. Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2 e vamos na opção número 1, a pedrinha preta. Recado do Universo para você. Canal Enigma do Oriente. Se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular, ok? Bom, vamos lá? Para quem fez a sua escolha aqui pela opção número 1, Qual o recado do Universo para você nesse exato momento? Bom, o recado do Universo é que a sua vida vai ter novos rumos, tá? Eu vejo aqui que a sua vida, você provavelmente está distante de quem você gosta, tá? Provavelmente você está afastado de quem você ama, mas é por pouco tempo. O que o Universo te diz é o seguinte, A pessoa que você gosta, ela pensa em você, ela quer um reinício com você, ela quer uma aliança com você, se a pessoa tem paixão, tem desejo, tá? Se a pessoa está com mais pureza no coração, se a pessoa está mais esclarecida, e ela também está com mais honestidade nesse momento, tá bom? Se a pessoa quer um renascimento, ela quer uma família, ela quer um novo sentido na vida dela. Essa pessoa aqui descobriu que te ama, essa pessoa quer um compromisso sério com você, essa pessoa quer te propor um noivado, um reconciliamento, ela quer uma aliança, ela quer um amor verdadeiro com você. Essa pessoa no momento, ela está sozinha, tá? Ela quer encontrar alguém para a vida dela, e esse alguém é você. Eu vejo sorte no caminho de vocês, eu vejo essa pessoa fazendo uma viagem, tendo uma possível mudança, tá? Em relação a você. Se ela não foi correta com você, se ela não se declarou para você, aqui eu vejo que ela vai mudar. Tem uma mudança nessa relação aí, ela vai realmente se declarar para você, ela vai vir ao seu encontro, vai fazer uma possível viagem, porque essa pessoa descobriu que tem sentimentos por você. e ela vai te propor algum tipo de aliança, algum tipo de relacionamento, seja casamento, noivado, seja o que for, tá? morar junto, essa pessoa aqui, realmente o universo está dizendo que ela está super afim de você, ok? Maravilha, opção número 1, hein? Opção número 2, a pedrinha marrom. Lembrando, não combinou com você, faço uma tiragem particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, o meu nome é Igor. Opção 2, recado do universo para você na opção 2. Qual o recado o universo quer te dar? Vamos ver aqui na opção 2? Bom, para você que escolheu a opção 2, o recado do universo para você, é que você vai ser uma pessoa, você vai ter uma movimentação muito favorável nesse ciclo que está iniciando, tá? O universo está trazendo para você oferta de amor, oferta de estabilidade. Eu vejo comunicação, eu vejo você se expressando melhor, eu vejo seus caminhos abertos, tá? Tanto para o amor como para o financeiro, tá? E esse mês em si, esse mês 8, tá? Que já se iniciou, é muito favorável para você conhecer alguém ou estar com alguém, tá? Eu vejo você conhecendo uma pessoa, você tendo a união com essa pessoa, tá? Eu vejo você mais no lado racional, isso é muito bom, com isso você vai trazer um sentimento certo para a sua vida, e eu vejo você iniciando uma relação aí, tá? Alguém novo na sua vida, é uma pessoa nova, tá? Uma pessoa nova, uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, tá bom? Uma pessoa nova no teu caminho, uma pessoa direita. Essa pessoa festejando com você, essa pessoa sendo trazida pela espiritualidade para a sua vida. Realmente aqui o universo está trazendo um presente. É algo seu, algo que você merece, tá bom? Ou seja, um relacionamento com muita prosperidade, tanto no amor como no lado financeiro também. Vai ter melhoras esse mês, tá? E aqui eles me falam, a partir do dia 23 em diante, tua vida inicia um novo ciclo, tá? E esse ciclo é um ciclo muito positivo para você conhecer pessoas, para você se dar bem financeiramente, para você equilibrar a sua vida. Tiragem bem legal aqui, tá? Para a opção número 2. Lembrando, não combinou com você, faça uma tiragem particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Opção 3, a pedrinha branca, recado do universo para você. Qual o recado do universo para você? Bom, vamos lá? Aqui na opção 3, o recado do universo para você é o seguinte, você vai receber mensagem de uma pessoa que você tem desejo por ela e é uma mensagem rápida, é uma pessoa um pouco imatura, uma pessoa um pouco infantil, porém você gosta dela. Essa pessoa vai se comunicar, vai te mandar uma notícia inesperada, você nem espera que ela pudesse falar com você, ela vai falar. Por quê? Está com desejo em você, ela quer se reaproximar, tá? Ela vai quebrar esse orgulho dela, que é uma pessoa orgulhosa e ela vai realmente entrar em contato com você, tá? Essa pessoa deixando de ser orgulhosa. E ela vai vir porque ela acha que ela tem que evitar esse momento de distanciamento entre vocês. E ela está com novos planos em relação a você. Essa pessoa está te querendo, está te desejando, está num momento muito apaixonada, vai se comunicar com você, não demora. Aqui, gente, é muito rápido, tá? Ela vai se agarrar a essa oportunidade que está chegando aí. Ou ela descobriu que você está sozinha, ou vocês se viram. Eu sei que ela vai vir para você com muito amor, com muito tesão, com muito desejo. Caminhos abertos, vocês vão se encontrar aí. Eu vejo sucesso, brilho, uma energia melhor na vida de vocês aí. Amor, clareza, vocês celebrando. A distância que estava impedindo vocês de ficarem juntas, acabou, gente. Essa pessoa agora, ó, vem para o seu caminho, vem de uma forma melhor. Aqui é certo que vocês vão se comunicar e vão se entender. aqui está muito positivo aí para vocês fazerem a paz, tá? Quem escolheu a opção número 3, pode ter certeza que essa pessoa aí, ó, vai te surpreender. E aí, essa pessoa, realmente, o universo está sendo muito bom com você e está trazendo essa pessoa próxima de você aí. canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor. Tiragem rapidinha, atendendo o pedido aí da minha amiga que é inscrita no canal. E aí, o tchau. E aí, oi!